Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, totalmente, maravilhosamente aleatório, né? Ai, continuamos aqui, já aconteceu tanta coisa hoje, misericórdia. Então, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve. Nossa, eu tô meio a bambamba ainda do último acontecido. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue aqui, ó, no Instagram, que você vai ficar sabendo de tudo muito antes de sair aqui no YouTube. Olha a cena, olha a cena. Olha lá quem é que tá lá. A sogra cortando lenha pro fulgão da lenha dela. E o que eu vou fazer? O que vocês mais gostam nesse canal, né? Azucrinar a sogra. Vou incomodar, já dei deg pra ela, né? Já fiz a caveira do Tectoy com ela, que eu venho pra tocar o terror no bagulho também, né? Ah, também aí, tô sem o meu ajudante, então eu tenho que me virar como eu posso. Então, aqui, ó, eu vou azucrinar a sogra hoje. E aí, sogrinha? Muito trabalho, hein? Você vai me azucrinar aqui, eu me fodendo, cara. Se eu achar daqui, você... Ué, a senhora não tem um filho pra ajudar a senhora? Ui, o que que é isso aqui? Bosta de cavalo? Credo, quase que eu pisei na bosta. Que horror. Ô, sogra, o que que é aquele morrão que tem ali, ó? É... A galera vai ver lá, o editor, dá um zoom. Lá, ó, o que que é? É... Formigueiro? Ah, sei lá o que que é aquilo lá, né? Se eu tô aqui, ó, me ferrando aqui pra cortar essa merda de lenha aqui. Ai, meu Deus, que mulher que reclama. A senhora vai encher aquele carrinho ali? Aí, a senhora vai querer encher aquele carrinho ali de lenha? Acho que vou. Tá brincando? É, parece. Eu quase pisei na bosta de cavalo. O que que a sogra tá vindo pro meu lado? Nada, não. Cansou, sogra? Você tá me filmando, ó? Tô, eu vou... Não, ó, sogra. Tá, agora eu pego aqui, você... Você... Ai, como assim? Vai lá cortar. Tá doida aí. Vai lá cortar a lenha. Sogra, não? Vai lá. Vai cortar a lenha. Vai lá e corta. Eu vim pra cá, sogra, eu vim pra cá pra gravar vídeo. Eu vim pra cá pra gravar vídeo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, corta. Vamos encher logo esse carrinho de lenha aí. Vai. Eu não sei pegar nisso, sogra. Corta aí. Corta. Eu não sei cortar, sogra. Eu não tenho força. Força. Pica a lenha aí. Ai, eu vou picar meus pés. Vai, corta a lenha aí, não é os pés. Mas eu não tenho força, sogra. Força. Eu não vou conseguir... Pra aprontar, você é boa, né? Você apronta mesmo. Mas eu nunca vou... Quem mandou você vir aí? Quem mandou você vir aí? Ai, eu não consigo. Quem mandou você vir aí gravar, filmar eu cortando lenha aí? Filmar a fodeção da gente, hein? Meu Deus. Vai, corta aí. Sogra, eu vou detonar. Você viu que é bom cortar lenha? Viu que é bom pegar no pesado, vai. Sogra, eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou destruir isso aqui. Vai, corta. Sogra, não vai dar. Meia hora que tá com o machado ali, eu não consegui cortar um pau de lenha. Eu vou cortar com a lenha. Melhor que você me devorva aqui. Me devorva aqui. Pega essa lenha e coloca tudo no carrinho. Vai dar aqui o machado. Vai lá, vai lá, enche o carrinho de lenha lá. Eu corto e você enche. Vai lá. Tá brincando, né? Junta a lenha ali, ó. Ai, só eu não juntou sim. Eu vim aqui botando na senhora. Não consigo me botar pra trabalhar. Vai lá, encheu o carro de lenha lá. A senhora não vai contar pro Jornal. Porque a senhora jogou o meu dedo. Vou contar. Se você não carregar esse carrinho ali, eu vou contar. Ai, meu Deus, me fodi. Vai. Tá, calma, calma. Deixa eu posicionar o celular. Vai, grita comigo. A senhora aqui tá gritando primeiro. Eu vou posicionar o celular. Eu tô gravando. Oxe, eu vim atazanar a senhora e a senhora aqui tá me atazanando. É só gravar. É meu trabalho, né, sogra? Gravar e atentar a vida dos outros. É meu trabalho, né, sogra? Vai, então eu vou deixar lá de lenha o carrinho. Ai, meu Deus. Ó, a senhora não trabalha cortando lenha e você trabalha enchendo o carrinho. É. Eu trabalho gravando vídeo, sogra. Você veio me incomodar? Eu trabalho gravando vídeo, sogra. Eu não trabalho fazendo isso. Mas faz um pouquinho. Vai quebrar todas as minhas unhas. Aqui comigo você faz isso. É minhas unhas. Como é que eu vou resolver? Ah, a tua unha deixa pra lá. Ai, meu Deus. Tá, mas se eu carregar o carrinho, a senhora não vai contar pro Jornal, né? Eu tava tomando deg, vai ficar só entre nós? Só. Mas carrega tudo a lenha lá. Tá, mas só entre nós? Só entre nós, mas carrega tudo a lenha lá bem arrumadinho pra não cair. Isso ali é bem arrumadinho pra não cair. Bem ajeitadinho, os pauzinhos de lenha, não caindo. Você vai cortar muito a lenha? É, eu vou cortar tudo esse aqui. Como é que foi isso? Como assim? Tudo esse pau aqui, ó. Todo esse pau ainda, meu Deus do céu. Ô, sogra, cuidado, tá voando pau em mim. Vai, se esperta, endora os pulos. Tá voando pau em mim aqui. Deixa eu ver se tá gravando isso aqui, que eu acho que não tá nem gravando isso aqui. Meu Deus do céu. Tem que botar. Ah, não dá. Tentar gravar sim isso aqui pra vocês. Porque essa mulher, olha. Meu Deus do céu, por isso que o Jornal foi embora daqui. É? É. É por isso. Olha, ó. Louca. Vai. Doida. Doida. Doida, doida. Com aquela coisa, droga lá. Eu não te deixei nada. Aquilo lá é pra relaxar, não é pra você ficar doidona. Olha. Sai com esse machado aqui. Eu tô relaxando. Sai com esse machado. Vai. Ai, meu Deus. Tá enchendo o mito. Olha, se eu enfiar uma farpa dessa aqui no meu dedo. Meu Deus, a mulher não para de cortar. Chega, sogra. Tá bom? Eu já tô cansada. Ai, cansei. Não, já cansei. Eu não sei nem segurar o celular. Cansei. Ô, sogra, cansei. Não vou juntar mais. Vai sim. Ó, já tô toda suja. Já lanhei meus dedos, minha unha. Chega, vai vir chuva. Tá bom, sogra? Não, pois é. Ainda bem que vai vir chuva. Você falou que tá suja. Daí você toma banho de chuva. Como é que é? Você falou que tá suja. Então vem a chuva e você toma banho daí. Toma na chuva. Bom, por que a senhora é tão ruim assim comigo? Porque você só me atenta. Porque o pessoal me incomoda. Eu vim aqui contar pra senhora do negócio do Tectoy. Aí a senhora me deixou nervosa. Eu fui lá tomar meu deg. A senhora tomou todo meu deg e ainda deu pro coelho. Aí agora quer me escravizar juntando lenha. E ainda eu que sou ruim. Olha, vai dar esse pau na minha cara. Eu tô vendo tudo. Ela tá atrás de mim, né? O que você queria? Ai, coloca. Ela vai dar nos meus dedos. Eu tô até vendo essa mulher amputando meus dedos aqui daqui a pouco. Eu vou contar pro Jônita que a senhora tá fazendo comigo. Eu não vou contar pro Jônita que você tava escondida lá no meio do mato. Deus sabe o que tava fazendo. Não vai contar não? É que tava com aquela... Não vai contar porque se a senhora contar, eu vou dizer que a senhora tomou também. Mas eu não sei se você tá fazendo, né? Eu vou contar que a senhora... Eu não sei se você... Eu tô de olho no você faz tempo. Desconfiada do quê? Ah, sei lá. Mas tô desconfiada. Você anda aprontando. Vai, paia. Oh, meu Deus. Alguma coisa que você anda aprontando. Eu não tô aprontando nada. A senhora que tá aprontando comigo aqui, ó. Que eu vim atrasando a senhora pra gravar um vídeo com a galera. E a senhora me colocou de escrava já. Olha aí, ó. E eu tô vendo se vai me dar uma machadada daqui a pouco. Aí, nem força. Não tem mais. Deu, sogra. Acabou? Chega. Não chega? Vou colocar tudo. Chega. Vou colocar tudo. Ei, sogrinha. Trabalhou, né? Vamos ficar de bem, sogra? Chega de briga. Ah, você gosta de incomodar? Chega de briga, né, sogrinha? Pelo menos agora a senhora leva o carrinho, né? Ai. Você não conseguiu comprar a linha. Mas eu coloquei todos os carrinhos. Sogra, eu coloquei todas as lenhas aí no carrinho. Eu enchi o carrinho, ó. Ó, eu só... Eu só... Sogra, eu enchi o carrinho, cara. Mas eu cortei. Você encheu e eu cortei. É mais certo. Então, daqui você leva o carrinho, tá? Vai. Levar o carrinho é de boça. É, e não vai virar, né, o carrinho. Virar o carrinho vai catar a linha. Ah, essa hora eu acho que eu vou virar o carrinho. É bom mesmo virar. É bom. Claro, eu só reclama de vir o carrinho. Vai. Ai, mas é pesado. Vai. Eu vou ter que subir aquele morro ali. Ah, sim. Até na casa, né? Eu cortei toda essa lenha aí. Ai, sogra. Acho que eu não tenho canseira. Acho que eu não canso. A senhora é zica. Ah, a senhora é zica. A senhora é zica, não. Vai. Tá, a mãe, meninona, não vai poder levar um carrinho desse aí. Vai pesando demais. Ai, sogra. Meu Deus. Isso, não é assim que leva. Não é de ré. Assim é mais fácil. Vai, de ré não vai. Eu não tenho força. Vai de frente, não é de ré. Ai, sogra. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Como é que o Jonah vai arranjar uma franga dessa aí? Tá louco? Vou falar pro Jonah o que que é com essa franga aí que não... Vai, franga. Vai, levanta. Eu não tô acostumada com essa briga. Levanta, não. Eu não tô acostumada com essa briga. Vai, levanta. Vai, catar a lenha agora aí ou não vai? Vai, catar as lenhas aí que você derrubou. Vai, frangona. Nem que chore. Vou contar pro Jonah. Vou contar pro Jonah que você tava, sei lá o que que tava aprontando já no meio do mato já hoje e agora vem derrubar a lenha aí, a franga velha. Vai. Vai, não me xingou. Vai, frangona. Só o tamanho mesmo, né? Tá a mãe, meninona desse tamanho aí. Uma frangona, velho. Ó a cagada que ela foi fazer lá. Vai, levanta, monte. Meu amor, sogra. Vai, monte. Um dia que aparece o monte mesmo. O monte. Como é que o meu filho foi arranjar um monte desse que não sabe fazer nada nesta vida? Não sei ficar gravando os outros. Gravando a desgraça dos outros. Vai, gata logo. Mas agora você tem que se acostumar com o mato. Você pegou um rapaz do mato. Casou com um homem do mato. Eu tenho que fazer essas coisas. Agora. Cata tudo. Não tem que encher o carrinho de novo. A senhora não vai me ajudar. Não, claro que não. Você não me ajudou a cortar a lenha? O que é que a gente carrega? Mas eu não sei cortar a lenha. Eu não mandei você derrubar a lenha aí. Vou perder tudo. Derrubou, agora vai juntar. Meu Deus. Eu vou contar para o Jonathan que a senhora está fazendo comigo. Vou contar para o Jonathan que você não precisava fazer nada nesta vida. A não ser ficar gravando a desgraça da gente. Eu me fode... Lá vai sentar ainda, vadia. Olha só. Vanda preguiçosa. Eu não estou acostumada com isso. Vai. Não está acostumada. Vai ter que acostumar na marra agora. Deu, né? Não deu. Vai. Cata tudo. É um monte mesmo derrubar o carrinho com tudo a lenha ali. Agora tem que arrumar tudo. Vai. Se foda. Queima-se franga. E esse machado? Põe ela no carrinho. Olha aqui as lenhas que você jogou para baixo aqui. Vai. Cata tudo. Vai. Não adianta urrar igual uma vaca velha. Vai. Força. Está caminhando com as pernas abertas. Até de preguiça. Olha. Mas vou ter que pegar as carrinhas. Senão essa franga não vai chegar lá hoje. Vai, franga. Levante. Ui. Recurso elevado. Mulher do Jânio. Que só sabe afrontar e mais nada. Vai, mulher do Jânio. Ele não consegue. Está aqui. Está aqui, monte. Bosta. 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 Bosta.